Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Douglas Tonelli e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o castelo de Grayskull Bom galera, esse vídeo aqui reflete muito o que eu falei no último vídeo aliás, quanto tempo tem que eu postei o último vídeo? Mais de 20 dias, pois é galera esse tipo de conteúdo aqui, esses vídeos mais complexos não dá pra fazer toda semana eu me desafiei a fazer pra ver quantos dias eu ia levar e eu demorei 20 dias pra produzir esse castelo aqui pra produzir, pra criar o projeto, o molde, essas coisas assim claro que se você for reproduzir aí, com molde, com tudo pronto você vai levar no máximo o final de semana, tranquilo mas pra criar do zero demora muito então eu vou manter os vídeos mais fáceis e medianos e de vez em quando eu trago esse estilo de vídeo aí, beleza? Bom, mas se você gostou desse vídeo aí, deixa aquele like biscoito aí se você gosta do canal, compartilha esse vídeo aí com seus amigos pra me dar aquela moral qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui no box de comentários, a lista de materiais está aqui embaixo na descrição do vídeo e se liga aí no passo a passo Bom galera, pra montar o castelo eu vou fazer todas as partes separadamente e no final a gente vai juntar pra depois fazer o acabamento e a pintura, beleza? Eu colei o molde do roxo da caveira eu deixei o molde aí pra vocês colei num pedaço de papelão e recortei pra economizar tempo, eu fiz aqui algumas estruturas de papel alumínio eu vou passar uma camada de biscuit bem fina em cima disso aqui tudo agora eu vou deixar secando galera, pra fazer as torres eu vou utilizar latas de batata e rolinhos de fita adesiva essa parte você vai ter que improvisar com o que você tem aí inclusive se você preferir pode fazer um cilindro de papelão também vai funcionar essas duas aqui vão ser as torres da frente e essas duas aqui vão ser as torres de trás essas aqui tem 23 centímetros essa aqui tem 20 e essa 14 Bom galera, revesti a lata, já passei cola de contato aqui na parte de cima porque agora a gente vai fazer aqui o efeito das pedrinhas e pra fazer esse efeito aqui eu vou utilizar a caixa de ovo eu tenho um vídeo no qual eu ensino só essa técnica aqui então se você ficou interessado dá uma olhadinha, eu vou deixar no card pra você mas é basicamente utilizar a textura da caixa de ovo pra simular as pedrinhas eu já apliquei cola de contato aqui também Bom pessoal, já tenho um pronto aqui pra mostrar pra vocês o processo eu vou fazer isso aqui nas 4 torres e pra 3 dessas torres eu vou precisar dessa estrutura aqui então aqui eu tenho um rolinho de fita crepe fita adesiva, coloquei uma tampa aqui com papelão e aqui pessoal, já coloquei o EVA pra dar o relevo é isso que eu quero, que ela fique um pouco maior do que o resto da torre e eu coloquei essa fita crepe aqui na metade só pra delimitar, se você não quiser não precisa é só marcar a metade aí porque eu só vou colocar as pedrinhas na parte de baixo e na parte de dentro aqui aí eu coloquei 2 centímetros de EVA aqui dentro só pra não ficar tão fundo e pra revestir é o mesmo processo, galera, tá vendo? a parte onde tinha fita ficou sem revestimento eu fiz aqui um pouquinho na beirada e aqui bom galera, e agora aqui eu vou utilizar tijolinhos de EVA se você quiser aprender a fazer esses tijolinhos de EVA aqui tem um vídeo só pra isso que eu gravei postei ontem lá no segundo canal e isso aqui eu fiz com retalho de EVA primeiro aqui embaixo, uma tirinha de EVA eu vou fazer toda a volta e agora eu vou colando os tijolinhos aqui em cima dessa tira os tijolinhos tem mais ou menos 1 centímetro e meio de altura e a largura dele varia entre 3 centímetros e 2 centímetros e meio e agora aqui por cima desses aqui eu vou colar mais 6 e galera, com o que sobrar da caixa de ovo você pode colar em cima de pedaços de EVA aqui no caso é um EVA de 2 milímetros e eu também colei algumas no EVA de 4 milímetros bom galera, terminei com todas as torres eu passei uma camada de cola branca pra deixar tudo um pouco mais resistente mais um detalhe que tem nas torres são as janelas eu já adiantei esse processo, são vários tipos de portas e janelas eu tô deixando moldes de todos eles aí pra vocês bom, nessa primeira parte, a parte de dentro eu recortei no EVA marrom e fiz o efeito de madeira levemente ali só pra lembrar a madeira e agora eu vou utilizar aquela caixa de ovo que eu colei no EVA de 2 milímetros e no EVA de 4 milímetros tá vendo aí, o formato tem duas marcações uns dentezinhos de pedra aqui maiores e uns menores nos maiores eu vou colar o EVA de 4 milímetros e no menor eu vou colar o EVA de 2 milímetros depois é só recortar tudo vai ficar assim chegou a hora de fazer os muros que vão unir as torres eu vou utilizar EVA de 1 centímetro e papelão e a medida do muro da lateral é 19 por 15 eu vou colar aqui o papelão no EVA e vou fazer a mesma textura de pedrinha aqui 5 centímetros na parte de dentro e na parte de fora tudo e eu já colei algumas pedrinhas aqui que eu fiz com retalhos de EVA então são dois muros nesse mesmo formato nos de baixo aqui eu ainda não colei os tijolos a parte de trás é mais simples é 16 por 15 e eu não fiz textura a parte da frente que é um pouquinho mais complicada continua sendo 19 por 15 e esse aqui 19 por 18 e eu vou colar esses dois papelões aqui formando mais ou menos essa mesma estrutura ela tem que ficar assim retinha ali na parte de baixo e nos cantinhos levemente arredondado tá vendo? bom, depois que eu colei eu reforcei com fita e colei papelão na parte de baixo e na parte de cima pra reforçar a estrutura essa parte aqui seca eu já vou posicionar aqui em cima ela tem que ficar rentezinha aqui o molde da porta principal eu também vou posicionar aqui e agora aqui eu colo duas tirinhas de EVA e agora em toda essa lateral e no relevo que eu acabei de colocar aqui eu vou fazer aquela textura de pedrinha utilizando caixinha de ovo aqui eu fiz com ferro de solda depois passei a micro retífica pra dar uma desgastada dá pra fazer com a tesoura também pode usar uma lixa aí se você quiser cola bem centralizado aí com a porta e agora depois de colado eu tenho que fazer a junção da lateral da caveira com a lateral aqui do muro então eu posso usar aqui um pouco de papel laminado pra criar um volume depois eu vou revestir com o biscuit eu ainda não fiz o acabamento vou fazer o acabamento aqui mas antes disso eu preciso esperar secar pra que a estrutura fique firme o suficiente pra eu fazer a finalização aqui no acabamento enquanto isso eu vou fazer aqui a parte da boca que eu também preciso que ela seque pra fazer a boca os dentes eles precisam estar completamente secos então eu recomendo que você faça isso primeiro eu tô deixando aí um molde pra vocês é só modelar aqui em cima e deixar secar e agora aqui com um pouquinho de massa de biscuit eu vou fazer a gengiva a montagem é basicamente essa aqui eu vou deixar esse formato aqui pra vocês recortei no papelão isso aqui é só pra boca endurecer no formato correto eu vou encaixar aqui embaixo vou posicionar a boca aqui e vou ajeitar os dentes esses dois maiores aqui são mais pra baixo voltei aqui galera já tá completamente seco eu já tirei aqui o suporte da parte de baixo eu já não preciso mais dele e agora aqui eu vou começar a montagem do castelo eu já uni essas duas torres aqui é a maior torre da frente com a maior torre de trás nessa parte interna onde não vai ficar aparente eu coloquei cola quente e aqui nas emendas pra ficar colado tudo certinho depois de ter colado com cola quente eu passei um pouquinho de biscuit virei aqui pra facilitar a visualização de vocês nessa parte lateral aqui nós teríamos duas estruturas uma porta com uma varandinha e um cômodo qualquer com telhadinho e uma outra mini torre aqui eu até fiz a mini torre aqui utilizando um tubete mas eu não vou colocar essa estrutura eu acho que vai ficar muita informação eu só vou colocar a parte da portinha com a varandinha vocês vão entender eu tô deixando todos os moldes aí pra vocês e pra mostrar que também dá pra fazer o efeito de pedrinha diferente desse aqui se você não quiser fazer com caixa de ovo dá pra fazer com ferro de solda eu vou fazer esse aqui só pra mostrar pra vocês bom galera eu já tenho aqui as partes todas prontas eu deixei moldes aí pra vocês de tudo, beleza? aqui primeiro tem um degrau de 1cm depois um degrau de 6mm na lateral aqui eu colo o muro lateral que eu acabei de mostrar pra vocês como eu fazia com ferro de solda a estrutura da casinha aqui eu colei dois pedacinhos GVA de 1cm pra formar 2cm GVA e aqui na parte da frente eu colo uma varandinha e duas janelinhas daquelas intermediárias bom e aqui dentro ó a gente tem uma segunda porta tem um telhadinho aqui que a gente vai colocar depois da pintura e é isso aqui a porta aqui eu só vou colar no final mas pra fazê-la eu já vou mostrar pra vocês aqui o molde eu tô deixando aí pra vocês e com EVA eu fiz os risquinhos com estilete arredondei as bordas pra ficar a marcação evidente ali e eu vou colando aqui por cima e a porta tá aqui galera tem mais uns detalhezinhos aqui que eu vou colocar mais pra frente bom galera agora a gente vai fazer os detalhes dessa parte aqui e aqui é um pouquinho complicado porque os moldes podem ficar confusos principalmente porque o molde que eu vou deixar aí pra vocês pode não caber isso vai depender muito do tamanho do que você usou pra fazer a torre aí a gente vai começar por esse formato e eu vou colando aqui os degraus depois eu vou utilizar aqui uma tirinha de 2cm são 2 tatames colados no outro 4cm de altura e você vai fazer um corte na diagonal então vai encaixar aqui tem que colar direitinho aqui que ele vai ficar assim ó tem que encaixar perfeitamente ali e tem que encaixar em volta aqui de tudo esse formato aqui que eu recortei no EVA de 6mm eu vou colar aqui pra fazer o acabamento notem aí que eu dei um picote ali pra encaixar perfeitamente com o formato aqui da torre também fiz o corte aqui na diagonal pra encaixar perfeitamente aqui na escada é assim mesmo tá tem que ficar um relevo aqui pra finalizar essa parte ó esses dois formatos que eu também deixei em molde pra vocês provavelmente vai precisar adaptar alguma coisa né de acordo com o formato que você estiver utilizando aí mas no meu aqui encaixa perfeitamente ó vai encaixar aqui embaixo e agora aqui pra finalizar a estrutura é uma tirinha no EVA de 1cm ela tem 2cm de largura eu vou colocar aqui nessa parte de baixo bom pessoal essa parte vai ficar assim ó eu acrescentei um relevo a mais aqui que eu achei que aqui embaixo tava muito vazio coloquei uma porta e duas janelas o molde tá aí pra vocês e agora eu vou fazer o efeito do tijolinho aqui da pedrinha na verdade eu vou fazer o efeito em toda essa parte aqui eu coloquei em todas as partes e essas manchinhas brancas que vocês estão vendo aí isso aqui eu vou dar uma dica pra vocês agora pra eliminar a emenda tá vendo aqui ó quando tem uma junção de uma parte com a outra fica uma marcação ali vou passar aqui um pouquinho de cola branca e agora eu venho aqui com retalhos de papel toalha mais um pouquinho de cola como a textura do papel de caixa de ovo e a textura que o papel toalha vai deixar é a mesma a emenda ela vai ficar praticamente imperceptível aí você pode fazer esse mesmo processo em todas as junções inclusive essa parte aqui que eu coloquei massa de biscuit se você não quiser fazer com massa de biscuit quiser fazer com cola quente depois fazer esse efeito aqui do papel toalha pode também tá bom galera então aqui a gente vai montar finalmente o castelo eu tenho aqui as duas laterais eu já colei direitinho um detalhe adicional essa aqui é a parte de trás ela não tem nenhum efeito e eu diminui um pouquinho o tamanho aqui eu acho que era 15 por 16 agora tá 15 por 14 eu diminui 2 centímetros eu vou unir aqui exatamente no meio tá vendo aí ó e a parte da frente eu colo aqui no meio exatamente como na parte de trás eu colhei aqui com a cola de contato depois eu vou reforçar a parte de dentro com cola quente e vou fazer o acabamento na parte de fora com biscuit igual eu fiz nos cantinhos aqui pronto aqui ó com a parte do meio ali tá vendo o formato que ficou você vai colocar em cima de um pedaço de papelão e você vai retirar esse formato duas vezes uma delas vai ser o fundo e a outra vai ser a parte de cima e nessa eu vou fazer o efeito da pedrinha também bom galera agora que o castelo tá montado eu vou fazer aqui a base do chapéu da caveira que tem uma outra estrutura aqui vocês vão entender são 3 círculos de tamanhos diferentes os moldes estão aí pra vocês o maior de todos eu recortei no EVA de um centímetro o médio eu recortei no EVA de seis milímetros e o menor de todos no EVA de quatro milímetros e eu vou fazer um sanduíche com eles aqui ah e eu fiz as marcações aqui ó dos tijolos a parte menor é a parte que vai ficar colado e aqui dentro ó como vocês podem ver vai ficar um vão tirinha de papelão de sete centímetros fiz todo o efeito do tijolinho agora e vou colar aqui ó fazendo toda a volta e agora aqui na parte de trás tem um detalhe eu vou deixar esse molde aqui pra vocês ó no papelão e essa parte eu vou colar aqui atrás galera olha dessa forma aqui e se sobrar um pouquinho aqui na parte de cima tá vendo? não tem problema não é assim mesmo tá? bom galera aqui ó revesti toda a parte de trás com biscuit coloquei uma camada generosa aqui porque eu preciso deixar um relevo aqui quando eu afundar as próximas partes que eu vou colocar aqui que é a parte da espinha a coluna vertebral da caveira e pra complementar aqui a parte de trás eu vou precisar de dois elementos um são esses aqui ó uns espinhos que eu fiz e deixei secando nessa posição pra eles ficarem levemente curvados e o outro elemento são esses nozinhos aqui de coluna vertebral com essa partezinha aqui uma espécie de barbatana eu fiz da seguinte forma eu modelei mais ou menos o formato no pedaço de papel alumínio e depois revesti tomei cuidado ó pra manter o mesmo formato é só adicionar a partezinha da barbatana eu vou utilizar sete desses aqui você pode ir diminuindo levemente o tamanho de cada um deles pra aqui em cima ficar o pequenininho e aqui embaixo ficar o maior então eu numerei eles aqui do menor pro maior pra facilitar essa primeira fase aqui eu não vou colar é só pra ter a marcação porque agora sim eu vou posicionar essas partezinhas essas partes também tem que ficar adentradas ali e se for necessário diminuir o tamanho você pode recortar aí ó e eu fiz uma textura é uma coisa meio orgânica eu fiz desse lado aqui e agora eu vou mostrar pra vocês aí que mais ou menos como eu fiz eu utilizei o pincel modelador e isso aqui secando galera o castelo tá pronto pra pintar ah não falta um detalhe aqui que é a parte da frente aqui pra essa parte eu utilizei uma bola de isopor a minha aqui é de 12 milímetros eu revesti com biscuit já tá seco e fiz os detalhezinhos aqui de cima essa parte aqui eu usei EVA mesmo e ela vai encaixar aqui ó bom pessoal aqui é a primeira fase da pintura do castelo eu já adiantei porque é uma camada de tinta PVA preta agora a próxima camada vai ser um cinza um cinza médio tinta PVA ainda no caso aqui agora é uma pintura mal feita no estilo de pintura mal feito galera eu vou pintar mas eu não vou me preocupar em deixar tudo certinho principalmente os cantinhos bom galera aqui ó o castelo tá tudo cinza com a pintura mal feita pintei todas as partes exceto os dois telhados daqui e agora eu vou com um tom de verde que é o verde oliva da Silver Bright eu vou carregar o pincel mas não tanto mas eu também não vou deixar ele tão seco como um dry brush convencional entendeu e aí e aí e aí e aí e aí Então galera, aqui já terminei com o verde Já deu um efeito legal Mas falta mais uma cor aqui Que é a última cor na verdade Que é o cinza clarinho Eu misturei um branco com cinza escuro Fiz um tom de cinza bem clarinho Bem clarinho mesmo, quase branco Eu vou secar o pincel porque agora é sim um dry brush Um pincel bem sequinho galera Para pintar a porta aqui eu vou começar com o marrom café da Silver Bright E agora aqui ó Com o marrom também da Silver Bright Pode ser com a tinta ainda molhada não tem problema Pode ser o mesmo pincel Eu vou fazendo só nas áreas centrais Terminei de pintar a porta e essa parte metálica aqui Eu utilizei o preto rainha primeiro e depois o cimento Tô pingando um pouquinho de cola instantânea E essa partezinha ela vai encaixar aqui Já coloquei todas as outras E agora aqui para essa última torre Eu fiz de telhadinhos Eu tô deixando o formato do cone aí para vocês E eu já ensinei a fazer esse tipo de telhado aqui Eu vou deixar o link aqui do Da taverna do chapéu do javali Mas eu vou gravar um vídeo específico Desse tipo de telhadinho aqui Desse aqui também Eu vou gravar esses vídeos Vou botar lá no segundo canal, beleza? E as cores que eu utilizei para pintar esse telhadinho aqui Primeiro uma base preta Depois o marrom Depois o bordô Bom galera, terminei de colar a porta E tem mais um detalhe aqui Que eu vou mostrar para vocês São essas correntinhas aqui Que eu fiz utilizando o biscuit Eu vou gravar um vídeo lá para o canal Mostrando como eu fiz esse tipo de correntinha aqui Utilizando o biscuit É muito fácil de fazer E nem parece que foi feito de biscuit Tá vendo? Os elos eles ficam todos do mesmo tamanho Tenho aqui alguns aros Que eu pintei de dourado Outros que eu cortei na metade E pintei de prata Eu vou encaixar aqui E vou colar aqui nas torres Na lateral Na diagonal Bom galera, estou aqui com a câmera móvel Para conseguir mostrar para vocês Todos os detalhes direitinho Aqui a parte da frente Já com a porta A porta tem um símbolo aqui Que eu não coloquei Talvez eu coloque E ainda não decidi E ainda não decidi Galera, e o castelo está pedindo uma base Eu vou fazer uma base para ele sim Mas eu vou fazer lá para outro canal Então se você quiser aprender a fazer Já se inscreve lá E tem que ser lá galera Porque todos esses detalhes Como as correntinhas O telhado A textura Da pedrinha Tudo se eu fosse explicar É que nesse vídeo aqui Com a base Esse vídeo ia ficar com mais de 50 minutos Entendeu? Então esses pequenos detalhes Eu sempre jogo lá para o canal de miniatura Afinal eu criei aquele canal para isso Opa, voltei galera Rapidinho Só para mencionar Mais uma vez Que algumas das coisas Que eu mostrei no vídeo Mas eu não ensinei Estão lá no segundo canal Ou entrarão lá no segundo canal Futuramente Beleza? Eu estou gravando ainda Algumas coisas aqui Alguns vídeos mais detalhados Então se você quiser aprender Inclusive Uma base Para esse castelo aí Eu vou deixar o link Do segundo canal Aqui embaixo Na descrição E se você é novo por aqui Chegou através desse vídeo Dá uma voltinha por aí Para ver se você gosta Aqui do nosso conteúdo Se você gostar Se inscreve E para te ajudar Eu vou deixar aqui duas playlists A primeira aqui de cima Só tem diorama E a segunda aqui de baixo Só estão coisas relacionadas A cultura medieval Beleza? Então é isso galera Obrigado por me assistir Um beijo Até o próximo vídeo